Agora eu vou explicar para vocês o que é o espinossauro. O espinossauro, ele é um dinossauro bem grande, tem os braços bem grandes e garras afiadas, e nos pés eles tinham três dedos afiados. E ele tinha uma boca cheia de dedos afiados. E tinha uma... E ele tinha uma enorme costa cheia de espinhos. E tinha uma cauda bem grandona. E eles têm os dedos bem afiados e ele come peixe. E ele tinha uma cauda bem grande.